O motorista já enfrenta problemas logo nos primeiros metros do início da rodovia. No meio da escuridão, um balé de carros para desviar dos buracos. Algumas manobras são perigosas, o que aumenta os riscos de acidentes. A GO403 liga Goiânia e Senador Canedo. No trecho duplicado, é possível encontrar algumas surpresas na pista, que preocupam os motoristas. Direto cai, rebenta o pneu, rasga, o motoqueiro cai, é complicado andar por aqui. A rodovia é bastante movimentada e com o período chuvoso, começam a aparecer alguns buracos na pista, principalmente no perímetro urbano. Acontece acidente direto aí, entendeu? Quando acontece acidente, o eixão aqui passa do lado, também tem os motoqueiros que passam encostados no meio-fio aqui, é muito perigoso. À noite, o perigo é a escuridão ao longo da rodovia. Nossa equipe encontrou apenas alguns postes com luz, no trecho de 10 quilômetros, entre as duas cidades. Lindomar mora há dois anos, ao lado da GO403. Ele não esconde o medo de conviver com tanta insegurança. Como incomoda também as bandidagens, né? Que a gente vem chegar agora, no caso, chega de serviço agora 8 horas, a gente está aqui o breu escuro. E é muito perigoso para nós também aqui, que moram aqui na Colônia de Santa Marta. Em toda a extensão da GO403, existem vários bairros e condomínios que abrigam milhares de pessoas. E sem iluminação ou passarelas, ao longo da rodovia, atravessar de um lado para o outro pode ser bastante perigoso. E qualquer acidente pode ser fatal. Há mais de dois anos, nós estamos sem energia. É uma vergonha. Buraco e escuridão. Aqui está sem segurança. Aqui já é cratera. Aqui está difícil. Está complicado transitar por aqui. Aqui está difícil.